100% preparado e capacitado pra tocar só as melhores pra ela mexer a bunda, porra DJ Kik, porra, predileto, predestinado a fazer putaria, a fazer putaria E diz ela que se amarra no bandido igual eu Meron de glucada, bala se mexer no camion Ela pede doce, lança cãe que esfrega no parafal Se prepara vou gozar, toma leite na sua boca, leite na sua boca E prepara vou gozar, toma leite na sua boca, leite na sua boca Que na onda da bala, joga, joga, joga na ponta do palco Se prepara vou gozar, toma leite na sua boca, leite na sua boca Que na onda da bala, joga, joga, joga na ponta do palco Love you bitch, joga, 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 joga Até de noite lança cãe que esfrega no parafal Até de noite lança cãe que esfrega no parafal Tchau Tchau